Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar mais um vídeo de Roblox Mas hoje com vocês eu vou deixar o seu like e se inscreva no canal Então bora lá, vou passar o vídeo que estamos aqui nesse jogo Brackham Story Histórias, não é story em inglês Então bora lá começar, será que ele comprou o VIP gente, que ele tá lá Não sei, ou ele fez algum plug Então bora lá Vou nesse daqui porque tem bastante gente Então fui aqui sentadinha Tô aqui com o meu, esqueci o nome disso Olha gente, que menina Ih, ela saiu Estilosa, eu vou ficar aqui Ah, pode ir, pode ir Uhul Vou ficar aqui rodeando Ai, eu vou ficar em pé Uhul Será que faltam quantos minutos? Cadê? Aparece? Ih, esse já partiu Eita que todo mundo tá lá Eita, esses dois Ah, eles também vão Pensei que eles ficarem, não é? Vai, eita, já tá indo Bora Uhul Eita, me espera, eu quero sentar, eu quero sentar Ah, vou sentar aqui Na rua da menina Ah, meu Deus E o filho do milho Ih, cadê todo mundo? Ah, porque já que eu tô lá atrás Eu sou útil Então bora lá Pro mapa Que a gente vai entrar em outro mapa Ixi Ixi, gente Hoje 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 Bugou E bugou, gente Sorry Sempre quando eu entre em um jogo bug Então bora lá Entrar Era esse jogo que eu disse Brelk E eu não sei Então Então Eu vou ser adulto, né, gente Ah Eu sou protetor Quero ser protetor aqui das pessoas Então eu vou nesse daqui, gente Vou nesse daqui E Foi Ah, acho que tem que ficar sentado, né, gente Senão eu não vou Então tudo bem Vou ficar aqui sentado Essas pessoas são americanas Tô aqui com o meu bastão Acho que é esse aqui Ih, tá lotado, viu Acho que eu não vou ficar sozinha Não Ih, sai Não, não, não Ih, você viu, gente Quase que eu saí Ó Tá quase completando Então bora lá, gente Pro nosso Essa história Acho que a menina ficou solitária Acho que ela não foi, não Porque ela ficou lá Então bora aqui Eu não sei falar americanos Não sei falar inglês, gente Então Traduz aí no celular de vocês Pra ver Bota aí nos comentários Que nome Isso aqui tá Ponto na tela Então Então Tá indo E vou passar Ok Roblox história Roblox história Jogar E começou Começou, gente Isso aqui é peça furtinha Ai, gente Já faz muito tempo Jogava muito esse jogo Muito, 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 muito mesmo Ok Tinha um refrigerante aqui Tinha, gente Não sei Será que as coisas mudaram? Vou escolher aqui meu quarto Que é o Bluey Gente, vocês viram? Que o Bluey O quarto Bluey Não tem Quando a senhora vai a janela Não tem ataque Então eu vou escolher esse Porque Esse é injusto Oi Eu vou Bota aqui esse aqui Ih, não Aqui, aqui, aqui Porque já tem jeito Pronto Essa Comer aqui é minha Tá Eu sei que eu não posso Dormir nessa hora Né, gente Então deixa eu sair aqui Todo mundo já pegou Foi Vou deixar isso pro passeio Vou ver aqui Na gaveta Se tem Aqui também tem dinheiro Viu, gente Dinheiro escondido aqui na casa Aqui não tem Não tem Nada Aqui Eita, todo mundo pegou Viu Viu, vixe Todo mundo tá com fome Tá Então eu não vou comer Ih, minha energia Será que tem que comer? Pô, todo mundo pegou E por isso que eu tô assim Então eu não posso ficar assim Aqui é o que? Eu preciso de maçã Refrigerante Refrigerante E será que vou encontrar Refrigerante aqui? Eu não sei, né Então as pessoas Dizem que tem Alguma coisa aqui Nessa Nessa placa Então Eu tenho que escrever aqui Deixa eu ver aqui Gene Joga Destrancar a porta Do porão Mas está Des Lá dentro Des Macia lá dentro Parabéns Por você Eita Entrei? Ih, acho que não Dá pra entrar não Né, então Oh, tem outra gaveta aqui Oxe, tem um gato Gente O gato Aqui, achei Ih, eu já peguei Vamos ver Acho que eu tenho A receita Que é maçã, maçã, maçã Três maçã Ai, meu Deus Que susto Vou ver aqui Aqui, gente Cadê? Mostra aqui Maçã, maçã, maçã Maçã, gente Não sei como mexer Mas É o que, gente? Tem que ouvir aqui Senão se a gente não ver Fica perdido, né? Perdido, é perdido Deixa eu ver Aqui, gente Tem no banheiro Aqui, ó Agora eu vou Tá Logo agora Que eu vi meu refrigerante Pra eu tomar E eu não vou Ah, gente Eu vou ser a primeira A se sentar Eu vou ser a primeira Aí, pronto Sentamos Tá, gente Vamos comer o que? Vamos comer o que? Maçã Mas essa maçã A gente tem que guardar Pra fazer Será que eu posso ir lá no banheiro? Porque eu quero no banheiro Pra pegar o meu refrigerante O que eu deixaria Um refrigerante Lá no banheiro Em cima do banheiro Eu não Eu já ia pegar logo Tá Então, acho que vai chegar Acho que vai chegar a Pixar E a gente tem que ir aqui Ou não Ei, a menina já tá preparada Tá vendo o que eu disse? Acho que vai vir da mesa De repente Gente, eu não sei Alguém está na porta Eu que vou atender Eu 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 Vai Eu que vou atender Ah, não Não, gente Ih, vai Está vendo essa tela Eu tenho que comer Meu Deus Vai Ih, eu tenho que comer 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 Minha pizza Aê Vamos ver Vamos ver, gente Acho que minha fatia É Grande Vamos ver aqui Será que é hora de dormir? Ai, deixa eu pegar Meu refrigerante Oh Aqui Peguei, peguei Agora sim Oxe, abri o fado Ah Tá, então Acho que vai pedir Ih, está aqui Ah, não Falta a luz Falta a luz Ih A gente tem que ir lá no sofá Para aparecer o negócio Sabia Tem Dá uma Como sentar É, tem como sentar Uhul Está vendo o que eu disse, gente? É isso daqui, ó Ó, tem como bugar Tá, vê? Encontrou um croft Trancado atrás de um quadro Pode gastar em um porão Ah, tá, gente Eu sabia Tá vendo, gente? Eu Ah Esse quadro Mas eu vou ficar aqui Sem tiadinha Com meus amigos Sonic E o Bacon Hair Né? Então E essa menina aqui Ela Está muito Estranha Tá, vou dar skip aqui Vou dar skip, skip, skip Ah, já dei, né? Tá Deixa eu ver Emergência Isso é o quê? Tá, isso aqui, gente Esses daqui É o quê? Vilãos Vilãos Vilás Esses vilãos aqui, gente Está vendo? Está tacando as pessoas E não pode tacar as pessoas, gente Por quê? As pessoas falam isso Quer dizer Ele é vilão, né, gente? Roblox E aqui, gente O vilão O rei vilão E olha o carro dele Até que gostei Mas tudo preso Não dá pra ver quase nada Tá Skyline Não sei falar inglês Brawl, just Skip Alguém escreveu isso aqui Ih, gente Opa, esse tirou um menino Vamos dormir Que é melhor E eu vou Eu vou preparar meu negócio Não se preocupe Peraí Aqui, aqui Ai, gente Não dá, não dá É hora de dormir É hora de dormir É hora da energia Pra cama Bora pra cama Pronto Vamos dormir aqui Vamos comer aqui Acho que eu não vou comer não, né? Ainda tá pro restinho Ainda dá Tá É hora de dormir Tem como sair disso daqui? Tem pouca pessoa aqui Ou tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Não Acho que as pessoas pegaram Tá Deixa eu ver aqui O shot Que é isso daqui Vai, menino Vai deitar Senão você vai precisar de energia Dinero Tá, vou dormir aqui Tô dormindo E depois ela vai ficar É Isso aqui é um roxo escuro, né, gente? Roxo escuro Tá vendo, gente? O que eu disse? Tá, não Eu me enganei Me enganei Eu me enganei, gente Meu Deus, sai daqui Sai Não, eu não vou ficar assim, não Eu não vou ficar assim, não Sai daqui Sai daqui, vilão Aí, pronto O vilão já foi Eita Ah, ele é polícia Ele é polícia, gente Quem tá com isso aqui Ele é polícia, tá vendo? Ele pagou 599 Robult E esse... E esse aqui eu esqueci o que é, gente Acho que é militar Eu não sei Ele é polícia Por isso que ele tá com o negócio Não Ou a madeira 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 daqui Olha, eu tenho 10 reais, né? Posso comprar alguma coisa lá na loja Que também tem uma loja aqui Fechar a janela, gente Pra gente se proteger aqui Fechar a janela Bora fechar a janela Fechar, 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 fechar Fechar, fechar, fechar Pra eu ser a primeira A fechar a janela Bora aqui Aqui Depois aqui, gente Bora lá Não, não quero minha tela, não Não, não Bota aqui, não Minha janela, janela Eita, precisa mais? Pronto Fechei aqui Bora aqui de novo Aqui Porque eu quero ser a primeira Vou fechar aqui também, aqui Acho que eu não Fechar, fechar, fechar Fechar, fechar Fechar, fechar Fechar aqui Fechou A menina tá na privada Deixa a privacidade dela É, também aqui Aqui Deixa eu botar aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Pronto Agora lá Na outra janela Peguei Lá na outra janela Deixa eu fechar aqui também Fechei Agora se volta Deixa eu ver Vai logo Agora aqui Eu só tenho cinco Então A menina ainda tá dormindo Deixa eu fechar aqui Tenho certeza que isso Não vai ser o suficiente Ah, e mais aqui Ah, tem que fechar lá embaixo Ih, eu acho que não fechou Lá embaixo não, gente Ah, tem que fechar Também Aqui, ó Aqui Acho que não precisa não, né Então vamos Vou fechar a janela Daqui Essa janela Vou fechar aqui Essa janela fechada Fechar isso aqui Só pra garantir Ok, não vai acabar isso aqui não Vamos ver lá na sala Aqui na sala Será que na sala pode botar? Aí pode Botar aqui Fechei Porque quando Fecha Fica escuro Pronto Cinco Eu tenho cinco aqui As pessoas não Fechou Tira cinco Posso botar aqui? Não Eu não posso mais botar Então Abrir um Uma pilha de dinheiro Aonde? Uma pilha de dinheiro? Ah Ah, ele pegou pra nós Botar aqui Acho que a gente Botou em tudo, né Gente Acho que A gente botou em tudo Então Não se preocupe Senhoras e senhoras Não vai acontecer Nada Aqui, gente Na privada Tem como botar Você fez um Bom trabalho Em proteger a casa Isso deverá Segurar eles Ana Iiii Ana fofa E não sei Foram os que Protegeram a casa Tá vendo, gente Que a gente tem que Proteger a casa Senão A gente não aparece o nome Então Isso que eu queria Apareceu o nome É Uou Anoteceu rápido É, gente Já foi Anoteceu tão rápido Que a gente tá Trabalhando aqui Sem brincar Sem estudar, né Tá, Pixar Uh Deixa eu botar aqui E a Pixar Pega a Pixar Ai, gente Pega a Pixar Eu não posso pegar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Tá, vai ser pra nós três Não, vou pegar esse daqui Que tá mais perto Ih, coitado Tá machucado Ih, será que a energia dele Já acabou? E agora, gente? Deixa eu pegar aqui Não vai, não? Deixa eu pegar aquele Vai, 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 vai Ai, vai Me dá só a Pixar Quem tá sentado Entendi Agora entendi Agora tem que as peças Se encaixar Bota aqui Pra eu Bastante energia Ih, faltou de novo Ih Ai, não 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 Isso não Gente, isso aqui De novo não Eu odeio isso aqui Isso aqui Você sabe que isso aqui, gente É, os vilões chegando Gente, olha Pera aí Se ele tem uma luz Tá aqui Olha isso, gente Ih, eles estão com O nosso sinal A voz Esperando que Barracada seja o suficiente E agora Ih, a gente tem que ir lá pra cima Vão pro seu quarto dormir Pera aí Meu Deus Ai, bem Meu quarto é perto Ah Ih, cheguei 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 Tudo certo Estou Bastante Energética Então Vamos dormir aqui Dormir Ficar Descansando Minhão, minhão, minhão Desquentando Que ninguém vai aqui Olha, eu tô virando Com o menino Ninguém vai aqui, né Gente, não se preocupa Que eu sou a protetora E o menino é policial Que a gente tá aqui Em equipe Ok Alguma coisa Tá aqui Sai, monstro Sai Sai feio Sai, sai, sai 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 feio 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 Sai, sai Feio 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 Ai, a gente conseguiu Vamos pegar um dinheirinho aqui Sobrou, né Ele também Rota também Viu, gente Tá, esse aqui tem algum dinheiro Não tem Não tem aqui Ui, gente Isso foi difícil Foi tão fácil Tá, ok Acho que vai ter algum computador Que algum computador vai ficar aberto Não sei, gente Então Tá, blue sobreviveram O blue que sobreviver É claro que vai ter Quantas pessoas aqui no jogo Ainda tem bastante pessoas aqui no jogo E eu sou A pessoa aqui no jogo Que está sobrevigindo Lá embaixo Lá embaixo Vire que a janela Se tenha cuidado Não Não Gente Chope Chope Iiii Ok Encontrei a É Quer dizer, eu não É a Genes Encontrou A porta ficou aberta Eu acho Acho o que, meu filho? Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo Por isso que está com essa fumaça preta, gente Eu não sabia O que o senhor falou logo Eles falam esses gigantes Eles falam Iiii Meu Deus Não É o rei É o rei, gente Se esconde aqui Se esconde Aqui, gente Se esconde Isso, menininha Isso, filhinha Vem se esconde, filha Gente Ele não é gigante Menino Sai daí, meu filho Sai daí Sai daí Você vai ser pego Ele já foi pego, gente Dá pra ver Pelas curtidas Minha falou Oh, no Oh, no Tá vendo, menino Bem correto Você Não sobreviveu Olha ele Ah, ah, ah Eu sou malvado Vou pegar essas pessoas Porque eu tô lento Porque eu sou barrigudo E comentei mais Ah, flip Mas Oxi Meu Deus Fazendo E aí Voltou Hashtag, hashtag, hashtag 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 E falou alguma coisa Vamos ver na chat Beacons E que der Ferdade Não sei Não sei falar inglês Mas se for coisa de ruim Não sei Ele subiu as escadas Bora, gente Bora Bora, 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 bora Bora, bora Bora, corre Bora, bora, bora Não pode ficar lá em cima não Porque é minha maçã Deixa eu pegar essa maçã Essa maçã é minha É minha Vou pegar o martelo Tem que pagar É, que eu não posso pagar Gente, o código O código Acho que o Nico já pegou o código Gente, algum código Ih, pra que eu vou usar isso aqui O código Tem algum código aqui Ah, deixa eu pegar a maçã Pra eu sobreviver E as pessoas vão Gente, tem algum código aqui Mas eu não sei Vou ficar com o meu bastão aqui Ai, e o gatinho vai ser inocente, né Ih, por que você Por que, Joel Você não fechou a porta, Joel Vai lá fechar, Joel Joel, desce, Joel Vai aparecer as coisas, Joel Oi, o gato é inocente aqui Já tô logo pra preparar Vou comer minha maçãzinha E a gente tem que guardar a maçãzinha Pra a gente viver Tá, pelo menos tá aqui Então, tô super energética Vamos derrotar aqui Eles estão tentando entrar Defender o poro Meu Deus do céu, gente Meu Deus Ai, que susto Você não vai aqui, não Você não vai aqui, não Sai Sai da minha casa Sai da minha casa Isso Sai da minha casa O que é isso aqui? Ai, eu pensei que Sai da minha casa Será que foi isso? Só isso Ai, gente Ai, que susto Sai da minha casa Sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Para de me bater Que você não pode me bater Sai Ai, sai, sai E morreu 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 O menino é policial E os corpos Os pedacinhos do corpo Se jogaram E tem mais um Mais um Bora Dinheiro Deixa eu pegar O gracioso Tem gracioso Bora Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Acho que isso é para as crianças pequenas Ele O vilão deixou cair um cadeado Que cadeado Cadeado, gente Cadê eu? Encontrou um cadeado no chão E se deve manter afastados por agora E agora? Vai fazer hobby? Vai fazer hobby? Não sei Vamos dormir Essa aqui vai ser minha cama Ih, gente Por que eu não consigo dormir? Ih, só tem Só tem para três pessoas Então Essa aqui vai ser a minha Vai ser a minha Tem que ser No parão Apenas algum de vocês consegue Conseguirão dormir esta noite Eu que vou conseguir Dê a cama Quem mais precisa Você Ser mais noite muito fria Ah, essa menina Quem precisa Eu não sei, gente A energia dele Minha energia está um pouco, né? Aí, desce Oh, coitadinha Gente Poxa, mas eu queria tanto levantar Mas se eu levantar Ah, gente Queria ser médica, né? Não lutar Com esse bastão Acho que a gente tem que fazer hobby agora, né? Tô doida pra fazer hobby Nunca mais fiz hobby Cadê, gente? O que? Vai acontecer o que, minha filha? Ei, meu Deus Será que ela vai escrever? Ah, não A gente tá dormindo Pronto Acordamos São rápido assim Enfim Vamos Eu tô com fome Vai buscar comida Vai Tá fechado, né? Ah, meu Deus Saiu do porão E agora? Vai acontecer o que? Vai ser Aquele Aquele Sem quase A gente vai lá Sai Pela porta do mercado Ai Porque me falou Falou Agora, né? Porque eu Estava esperando Aqui Oi Não Não, não, não Ai, meu Deus Vai, levanta Ai Sou ruim Eu tô doida Pra ver o hobby Ai, meu Deus Tô com outro De tão Setenta Ótimo Comprar alguns cookies Algumas emergências Ai Vai comprar Não tenho Quarenta Ai, que chato Ai, meu Senhor Glória Eu tenho trinta Posso comprar Uma Coca-Cola Pronto Agora Ok Ih, tu menino Já tá lá Aqui Aqui Vem, menina Você vai comprar Alguma coisa? Se não for Vem logo Ai, queria que Tivesse um skate Aqui, né, gente Pra gente É Eita, tem um carro Eita, o que aconteceu Com a cidade? Gente, o que aconteceu Com a cidade? Olha pra isso, gente Tanto de madeira O que aconteceu Com a cidade? A cidade tá estranha Tem uma menina Lá Mas eu não vou olhar, não Tem uma torta o quê? Ah, tem uma torta Pra cozinhar Obrigado, Joel O Joel tá cozinhando aqui Tem como clicar nas coisas? Vou beber um suquinho aqui Só pra garantir Tá Essa torta é minha Pronto Três fatias Bora comer aqui Só um pouquinho, gente Só um pouquinho Pronto Agora fim Agora fim Agora sim, né Será que não vai ter um final Aqui, não, gente? Não vai ter um final É sério isso? Tem um cofre aqui Será que as pessoas já pegou, né? Ai, eu queria ter alguma coisa Será que eu vou comprar? Não Não tem como pegar Ai, agora só tem três pessoas aqui Deixa eu ver Ai, gente Tem três pessoas E agora, gente Eu tô confusa Partilha as aves Só precisa Uma você Ai, gente Só precisa Só uma Acho que tem Um, dois, três, quatro Tem quatro pessoas Juntando com eu Está ficando tarde A gente vai dormir Volte para Casa Casa Onde a gente quer As potas Estão de trancar Durante a noite Mas a gente não está Não, a gente não está em casa Hoje Tá, gente É Estou com vontade De trancar Durante a noite Ah, será que a gente tem que É Como você fala Trancar Eu não sei Tem alguma coisa aqui Eu vou Segurar aqui o Joel Não sei Será que tem que dormir Vou dormir Boa noite Amigo Eita Tem que dormir Tem que dormir É, meu Deus Eu não sei Ah, eu não posso dormir agora Ih, coitadinha De a menina A gente tem que ficar Bastante energética Bastante Vou ficar até aqui Vou ficar aqui Vai acontecer uma coisa Bom trabalho No recurso do mercado Não Não Não, por que você Por que você Jogo Por que você É, precisa De uma pizza Não Ai, o moço Da pizza vai chegar E vai destruir A nossa casa E eu não sei O que vai acontecer E agora Tá bom É, vamos ficar Calma aqui Calmamente Eu também Tenho roburgo Tá, bora lá Vamos relaxar Eu, quem vai De a porta Eu que não Isso, menina Ficar aqui A menina falou XD Ela também é XD Porque é X-17 Tá Vamos lá Se proteger aqui Quem vai aqui Quem vai aqui Vem, gente Vem, vem Oxe, menina Tá lutando Como luta É a emote Gente, é a emote Defender Ah Ah, gente Ai, que legal Gente Ele tá dançando Também vou dançar Também tem uma dança Aqui Cadê? Não tem uma dança Só tem um rap Não, não se Não se disfarça Eu tô com o meu bastão aqui E você não vai gostar É, pixareiro É, é Se eu pedir uma pixar E não era pra pedir uma pixar Agora a gente tem que lutar contra ele Mas agora não Vai ter como lutar Derrote o pixar Eita, não Ele derrota demais Vem, menino Aqui, ó Aqui, ó Vem, gente Aqui Vocês tão fazendo o que lá em cima Oxe Ele tá todo Bora, gente Bora, bora Bora aqui, gente Por que eu tô fazendo isso sozinha Para de me bater Para, gente Ele tá me se focando Ai, bora, bora Bora, bora Aqui, gente Gente Gente, a velha ficou aqui, né Fazer nada demais O quê? Meidosos Medrosos É, gente Vocês são medrosos mesmo Tô luto É, ó Também ele sobe, viu Também ele sobe Não vai ficar aqui em cima, não Tá bom Vou lutar aqui sozinha, né Fazer o quê? Ai, ele tá tonto Cadê? Não se mexe, não Ele tá aqui pela sala Vai, ele não morre, não, gente Meu Deus do céu Peraí Vem aqui Vem, vem Para de me bater Para Não, gente Eu preciso Gente, eu preciso aqui Peraí Eu preciso comer Eu preciso comer Ai, gente Tô com muita fome Eu tô com muita fome, gente Pronto Ele voltou Vai, 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 vai Vai, eu quero sobreviver Vai Ih, morreu E morreu E morreu E morreu E morreu Como vocês são medrosos, Joel XD E Fantastics Eu que sou corajosa Não, você é Fantastics Você É claro que é um bom trabalho Hora de dormir, né Tá, vamos aqui Deixa eu respirar, gente Deixa eu respirar Pronto Fizemos aqui Pronto Ah, não pode, gente Que pena Eu só escrevi Hashtag 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 Tá, hora de dormir Hora de dormir Ziz 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 Pronto Ziz Ziz É assim Ziz 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 A gente vai dormir, não? E tá a porta Ah, que porta, gente A janela Tá aberta, gente Tá, estamos aqui Nada demais Então, o que foi isso? Ah, não De novo, não Vai, que chato, gente Agora sou medrosa Agora sim Agora sim Vai aqui Vem aqui, meu dedo Vem aqui, menino Nós Derrotamos ele Porque eu que sou corajosa Eu que sou corajosa Cadê a Gênes, gente? Acho que a Gênes morreu Não foi, não Do jogo? Se foi Tá lá Lá em cima Vendo a gente Tá O que podemos fazer aqui? Ei, cadê a menina? Aqui, fantástico O Blay Claro que a gente sobreviver, né? Porque não tem Não tem nenhum Gwern Não tem nenhum Pink E não tem nenhum Não sei Só tem um Blue Derrotando Um alarme disparou Vá lá fora e verifique Tenha cuidado Tenha cuidado E por que vocês Quem tá escrevendo isso aqui pra mim? Muito estranho Muito estranho mesmo O que? Ih, meu Deus do céu Eles tão roubando, gente Eles tão roubando o mercado Ih, meu Não, gente Eu tô surpresa Eu nunca fui nessa parte Eu já joguei Mas Nessa parte que eu morri Então Vou Vou ficar bem concentrada aqui Acho que é Essa Ele roubou um refrigerante Ele roubou Ó, Joel lá, gente Dá pra ver o nome Joel E Vamos lá Olha o babão Eu não sei Com o mais direito Descobri, gente É hora Obie Obie E agora, gente? Obie Obie Gente, a gente foi pro lado errado Not you Gente, onde é pra ir? Oxi Oxi Será que é aqui? Não, não Não vou arriscar, não Mas Ai, gente Ok, desculpe A menina Ok, desculpa Ok Oh, ok Gente, mas cadê um troço? Ai, finalmente, né? Que aparecesse Negócio Meu Deus do céu É porque eu tenho que ficar bem Encontrado Se eu morrer Eu não vou voltar Aqui não tem check put, não Meu filho Meu filho Aqui só tem Sobrevivência Então, bora lá aqui E não Não Ai, que chato Tem que lutar com ele Aqui parece Aquele negócio de Pum De lutar E eu sei Isso A gente tem que lutar Com ele Meu Deus do céu Gente Não vou aguentar Não vou aguentar Não vou aguentar Lutar com ele Porque Eu não sei Ele é igual a gente Ih, será que a menina Morreu? Cideraz está se afogando E agora? Ela está se afogando Eu vou lá Ajudar ela Ai, gente Será que tem como ajudar? Ih, morreu 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 Não 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 Não, gente Não Não Não, gente Não Não, gente Não Não acredito Não acredito Não acredito Não Eu desisto Desisto, gente Desisto Não O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Mas eu não estou Eu não estou lutando com ele, gente Estou lutando eu tô triste, gente, eu tô muito triste, não acredito que eu fiz isso, mas fazer o que, será que tem como comprar Robux aqui, será que eu tenho como ver as pessoas, expectar, eu também quero expectar, vamos ver aqui, help, ah não, Genese, a Genese é a menina, ah, entendi, a gente tem que finalizar, né, então, mas eu ainda tô com uma vida aqui, aconteceu o que, gente, não sei, eu não sei, porque se vocês jogarem esse jogo até o final, ou vocês morreram e ficavam com essa tela aqui, clicou em alguma coisa, bora logo, não fica escuro não, não, eu tô vendo alguma coisa, tá tudo escuro, eu tô vendo algum nome ali, 2, 3 minutos, 2, 3 minutos o que, pelo amor de Deus, bem-vindo ao place, hoje, gente, então, vamos finalizar aqui no escuro, vou falar aqui, tchau, pra ver se esclarece aqui um pouco, não, gente, então, hoje, gostei, tchau, 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 tchau Obrigado.